Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que linda essa xícara que a gente vai aprender a fazer hoje. Rápida, gente, fácil de fazer. Todo mundo vai estar conseguindo fazer aí a sua xícara, tá bom? Mas antes eu queria pedir vocês pra se inscrever, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo pra chegar a mais pessoas. E se vocês fizeram essa peça comigo e conseguem fazer, deixa nos comentários que eu vou amar ver. Olha que luxo, gente, de xícara. Dá pra vocês dar de presente, de lembrancinha, dá pra fazer um joguinho, dá pra fazer várias coisas legais. Olha que lindeza de xícara, muito bonitinha, né? Bonita e rápida de fazer, vocês vão ver, bem facinha também de estar fazendo. Já deixem nos comentários pra mim de qual vocês mais gostaram, se foi da rosa, da lilás ou da azul. Olha que fofura, eu amei essa rosinha, gente, olha que gracinha. Se vocês quiserem fazer com barbante também, pode estar fazendo, tá? Com linho. Gente, vocês sempre me perguntam se eu uso alguma coisa pra endurecer minhas xícaras, não, tá bom? Ela aqui não tem nada, gente. Ela é só a linha mesmo. Eu acho que é porque essa linha que é de polipropileno, aí ela fica bem firme. Eu não uso nada pra endurecer, não, tá bom, meus amores? Olha, tem essa lilás aqui, né? E ela tem brilho ali. E essa azul também, tá bom? Então é isso, bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Bora pra nos materiais, meus amores. Eu vou usar aqui uma linha branca e uma rosa, tá? Essa branca, o texto dela, 288. E essa aqui é a 360. Gente, essa linha é de polipropileno, mas vocês podem fazer também com linha ânico, com barbante. Depende do tamanho que vocês quiserem. Porque com barbante fica maior, né? A agulha que eu vou usar com essa linha é a 1.75. Um isqueiro e uma tesourinha pra estar arrematando. Ela é bem simples de fazer, rápido, todo mundo vai conseguir fazer. Gente, a gente vai começar aqui. Já peço que não reparo minha rua e dá uma bênção, tá? Vou tá mexendo com ela hoje pra tirar esse esmalte. Mas vamos focar no crochê. Vou fazer um anel mágico. Ah, Silvia, não sei fazer anel mágico. Faz aí umas cinco correntinhas ou seis. E fecha com ponto baixíssimo. Aqui no anel mágico faço um ponto baixo, né? E vou fazer mais duas correntinhas. Porque esse primeiro ponto baixo já conta pra mim como uma correntinha. Laço o meu fio, volto aqui dentro e vou fazer mais 19 pontos altos. Contando com as correntinhas que eu subi, teremos 20 pontos altos, tá? Já contando com as correntinhas que eu subi aqui dentro do anel mágico. Então, eu vou fazer aqui os meus 20 pontos altos e volto com vocês pra dar continuidade. Chegando aqui ao final, gente, olha. Completei meus 20 pontos altos. Vou tirar a laçadinha aqui da agulha e vou vir aqui nesse fio do anel mágico, olha. Vou puxar fechando, tá? Fechei. Volto aqui com minha agulha pra minha laçadinha que eu tava trabalhando. Vou vir aqui no início, olha. Eu vou pular o ponto baixo e uma correntinha. Na segunda correntinha aqui, introduzo minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Finalizando aqui esta carreira, olha. Agora aqui eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Laço, volto no pezinho dessas correntinhas e faço mais um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui com dois pontos altos no mesmo ponto, tá bom? Laço o meu fio e vou para o próximo ponto alto. Olha, gente, cuidado pra vocês não pular esse próximo ponto alto. Ele tá um pouco escondidinho aqui, tá vendo ele aqui, olha? Aí, vocês acham ele aqui, que não pode pular ele. E vai fazer dois pontos altos nele aqui também. É porque ele tá um pouco escondido. Faz dois pontos altos nele. E, junto, um e fiz mais um. Fiz, tá vendo? Dois pontos altos nele também. Em todos os pontos altos, a gente vai fazer dois pontos altos para cada ponto, olha. Então, no final, a gente vai ter quarenta pontos altos, né? Você vai ser dois pontos altos para cada ponto. Então, vai ser quarenta no final, tá bom? Então, é só fazer dois pontos altos para cada ponto alto, olha. Dois pontos altos para cada ponto alto, tá bom? Então, vocês vão fazer isso assim por toda a carreira. Em cada ponto alto, vocês vão fazer dois pontos altos. Quando fizer o último, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, a gente vai pular a primeira, a segunda. Na terceira correntinha que a gente iniciou, a gente vai introduzir a agulha, buscar o fio. E fazer aqui um ponto baixíssimo, finalizando a carreira, tá? Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. A gente vai subir a parte do corpinho da xícara. Olha. Gente, vocês me perguntam se eu endureço as xícaras com algum produto. Não, tá? Essa linha aqui, ela deixa a xícara durinha já. Então, aqui agora, a gente vai subir, olha. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio. E aqui, a partir de agora, gente, a gente vai pegar apenas a alcinha do lado de lá de cada correntinha do ponto alto aqui, olha. Tá vendo? Cada ponto tem duas alcinhas. Olha, presta atenção. A alcinha do lado de cá e a alcinha do lado de lá da correntinha, tá? Então, a gente vai pegar apenas a alcinha do lado de lá. Então, eu subi três correntinhas. Ah, cuidado pra não pular nenhum ponto. Então, aqui na frente tem um ponto alto, olha. Pegando apenas a alcinha do lado de lá, vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo, pegando apenas a alcinha do lado de lá e vou fazer um ponto alto. Fiz um bloquinho aqui de três pontos altos, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha, laço o meu fio, venho aqui, olha. Na base, pulo um ponto alto, vou no próximo, pegando apenas uma correntinha do lado de lá, tá? E faço um ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto, pegando apenas a correntinha do lado de lá, olha. A alcinha, correntinha não, gente. A alcinha do lado de lá e faço um ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto, pegando apenas a alcinha do lado de lá da correntinha, olha. E faço um ponto alto. Aí, fiz um bloquinho de três pontos altos, olha, três pontos altos, faço uma correntinha, laço, pulo um ponto alto da base e vou para o próximo, pegando apenas a alcinha do lado de lá da correntinha. Faço um ponto alto, laço, vou no próximo ponto, pegando apenas a alcinha do ponto do lado de lá e faço meu segundo ponto alto, laço novamente, vou para o próximo ponto, pegando apenas a alcinha do lado de lá e faço meu terceiro ponto. Terminou o bloquinho de três pontos altos? Tem que fazer uma correntinha, laçar o fio, pular um ponto alto e vai no próximo e já começa a trabalhar novamente o bloquinho de três pontos altos, pegando apenas a alcinha do lado de lá. Então, faço meu primeiro ponto, laço, vou no próximo ponto, pegando apenas a alcinha do lado de lá, faço meu segundo, laço meu fio novamente, vou no próximo, pegando apenas a alcinha do lado de lá da correntinha, faço o terceiro. Olha, terminei o meu bloquinho de dois pontos altos, só fazer uma correntinha, laçar e voltar, continuar fazendo assim, tá? Notem que começa a dobrar pra cima, olha. Vocês vão fazer assim por toda a volta, chegando aqui no final, eu vou finalizar com vocês. Olha aí, gente, chegando aqui ao final, olha, ficou um ponto alto aqui pra gente pular, né? Fiz meu bloquinho, olha, pegando apenas a alcinha do lado de lá, aí ficou um ponto pra pular, tá certinho? Já fiz uma correntinha, agora vou aqui naquelas correntinhas iniciais, olha, vou pular a primeira, a segunda na terceira correntinha, introduzo a minha agulha e finalizo aqui com um ponto baixíssimo esta carreira. Olha, fica assim, tá? Agora, aqui, gente, a gente só vai repetir a mesma coisa. A gente vai subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio e vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui, eu vou repetir o bloquinho. Então, eu vim no próximo ponto alto. E agora, vocês podem pegar normalmente, tá bom? Laço, vou no próximo ponto alto e faço ponto alto. Agora, pode pegar normal o ponto. Só foi aqui que a gente fez assim pra subir, né? Aqui, pra depois fazer o acabamento aqui na lateral. Agora, aqui, fiz meu bloquinho, faço uma correntinha, laço e vou para o próximo bloquinho. Trabalho um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Então, eu estou repetindo, faço uma correntinha, soltar fio, laço o meu fio, vou para o próximo bloquinho e vou repetir o bloquinho. Fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. Fazer ponto alto sobre ponto alto. Fiz ponto alto sobre ponto alto para passar para o próximo, mas só fazer uma correntinha. Faz a correntinha e vai para o próximo e repete a mesma coisa, tá? Então, não tem segredo, é só repetir a carreira de baixo, olha. Tá? Aí, lá no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, a gente fez meu último bloquinho, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou pular onde a gente iniciou, nas correntinhas. Vou pular a primeira, a segunda, na terceira correntinha. Introduzo a minha agulha e fecho aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Agora, vai ter uma pequena mudança, mas é uma coisinha bem simples aqui na correntinha de separação. Então, eu vou ensinar pra vocês. Aqui, vai continuar a mesma coisa, os bloquinhos, olha. Vou subir uma, duas, três correntinhas, laço e vou para o próximo ponto, faço ponto alto. Laço, vou no próximo ponto e faço ponto alto, tá bom? Então, o bloquinho continua a mesma coisa. Agora, aqui, a gente fazia uma correntinha, agora a gente vai fazer duas. Então, faço duas correntinhas, laço e vou para o próximo bloquinho. Então, a única diferença aqui, agora, vai ser duas correntinhas de separação, tá bom? E repete o bloquinho, olha. Ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Olha. Terminei o meu bloquinho? Faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio e vou para o próximo bloquinho. Trabalho um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Terminou o bloquinho? Faz duas correntinhas. Laço e vai para o próximo, tá bom? Então, a diferença é isso. Então, vocês vão fazer isso até o final. Vou chegar aqui no final e volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, fiz minhas duas correntinhas. E vou lá no início, vou pular a primeira, a segunda, na terceira correntinha. Introduzo a minha agulha e fecho aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Agora, a gente vai para a quarta e última carreira com essa cor aqui de branco. Então, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou no próximo ponto alto e faço ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto alto e faço ponto alto. Então, repeti o meu bloquinho. Faço duas correntinhas, laço, vou para o próximo bloquinho e repito. Então, é a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, tá bom? Bloquinho em cima de bloquinho e duas correntinhas para passar para o próximo bloquinho. Olha, terminou o bloquinho. Ponto alto sobre ponto alto, né? Agora, faço uma, duas correntinhas, laço e vou para o próximo repetir. Então, foi a mesma coisa da carreira anterior. Lá no final, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, já fiz minhas duas correntinhas. Vou pular aqui, vou vindo no início, né? Vou pular a primeira, a segunda, a terceira correntinha aqui. Vou introduzir minha agulha, busco o fio e faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui, eu vou arrematar o meu fio e vou pegar agora a cor rosa. Então, vou fazer aqui uma correntinha. Se vocês não quiserem fazer correntinha, eu não tô fazendo correntinha, não. Mas vocês podem fazer uma correntinha e arrematar o fio. Aqui, eu escondo o fio aqui por dentro e arremato, tá bom? Então, vou terminar de arrematar aqui e já volto com o fio rosa. Olha, gente, já arrematei. Agora, eu vou prender o meu fio aqui, ó. Nesse espacinho, eu vou prender bem aqui nesse espacinho de duas correntinhas. Antes, ó, eu finalizava minhas carreiras aqui, tá vendo? A marcação que eu finalizava, eu vou prender aqui, ó. Nessa aqui, antes. Porque aí, a alcinha vai ficar aqui e não vai ficar aparecendo, né? Essa marcação. Então, eu vou prender o meu fio aqui com ponto baixo. Vou fazer meu nó inicial. Vem aqui, ó, no espaço de duas correntinhas. E vou prender aqui com ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Então, eu vou aqui no próximo ponto alto, faço ponto baixo. No próximo ponto alto, faço ponto baixo. No próximo ponto alto, ponto baixo. Olha, eu fiz um ponto baixo para cada ponto alto. Agora, eu venho aqui, olha, dentro do espacinho de duas correntinhas e faço dois pontos baixos. Ponto baixo, ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto alto. Então, um ponto baixo aqui, um ponto baixo no próximo e um ponto baixo no próximo. Fiz um ponto baixo para cada ponto alto. Quando chegar no espaço de duas correntinhas, vocês vão fazer dois pontos baixos, tá bom? Aí, vem e faz um ponto baixo para cada ponto alto. Um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo. Vem aqui no espaço de duas correntinhas e faz dois pontos baixos. Então, nós vamos fazer assim, gente, até chegar aqui onde a gente iniciou, tá? Quando chegar aqui, eu venho dar continuação com vocês. Chegando aqui ao final, gente, olha, fiz um ponto baixo para cada ponto alto do bloquinho. A gente vai vir aqui onde a gente iniciou fazendo o primeiro ponto baixo e vai fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer as correntinhas pra fazer aqui a nossa alcinha da xícara, tá? E a gente vai prender a nossa alcinha, eu vou mostrar aqui pra vocês antes, olha. Bem aqui, gente, olha. Aqui, a gente fez a carreira de 20 pontos altos, não foi? Aí, a gente fez uma carreira aqui de 40 pontos altos, né? Então, olha, notem que aqui na direção que a gente vai descer a alcinha, que é essa mesma direção aqui, olha. Tem um ponto alto que foi aquele ponto alto, um que a gente fez o bloquinho, né, de três correntinhas. Pulou um ponto alto pra iniciar o outro. Aí, tem um ponto alto aqui, olha. Eu vou prender a minha alcinha bem aqui nesse ponto alto. Porém, eu vou pegar, gente, apenas a alcinha do lado de lá. Vou prender apenas na alcinha do lado de lá desse ponto alto aqui, a alcinha, olha. Tá? Olha. Pra vocês verem, pra não ter dúvida na hora de prender. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Venho aqui, olha. Vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bloquinho, tá vendo? É bem aqui no espacinho, gente. É embaixo desse último espacinho aqui de bloquinho, onde a gente iniciou. É naquele ponto alto lá, que eu falei pra vocês. Aqui tá o ponto alto, né? Olha. E tem duas correntinhas nesse ponto alto. Eu vou prender apenas em uma correntinha, tá? Olha, apenas em uma laçadinha do lado de lá. A laçadinha do lado de cá vai ficar, olha. Tá vendo? Aí, eu prendo aqui com ponto baixíssimo, tá? Viro aqui a minha xícara, olha. Laço o meu fio e agora a gente vai fazer meio ponto alto. Aqui eu vou fazer na minha 17, mas aí vocês veem o tanto que vocês querem. Meio ponto alto é feito assim, ó. Eu lacei o meu fio, enfio a agulha aqui embaixo da alcinha, busco. Tenho três laçadinhas na agulha, laço e tiro as três de uma vez. Esse aqui é o meio ponto alto, tá? Laço, enfio aqui embaixo da alcinha, busco o fio e faço meio ponto alto. Tenho meu segundo meio ponto alto. Laço, enfio embaixo da alcinha, busco o fio e faço meio ponto alto. Laço, enfio a agulha, busco o fio e faço meio ponto alto. Então, eu vou fazer meio ponto alto até chegar aqui em cima. Vou fazer 17. Aí, quando tiver os 17 aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, gente, olha já. Fiz aqui meu 17 meio ponto alto. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, olha, tá? Pra iniciar, que eu fiz o primeiro aqui pra iniciar, não foi? Introduzo a minha agulha aqui nesse ponto baixo, busco o fio e aqui faço um ponto baixíssimo. Aqui, se quiser fazer uma correntinha e arrematar, você faz uma correntinha. Fazer uma correntinha e arremata, tá? Olha, arremata o fio. E aqui, vocês podem esconder o fio, olha. Tá aqui, pronta essa parte. Depois, a gente vai ajeitar, vai ficar bonitinha, tá? É porque aqui, gente, ainda não tá pronta, não tá ajeitada. Ela vai ficando feia, olha. Não tá bonita agora, porque não tá ajeitada. Ah, Silva, minha xícara não tá ficando bonita igual a sua no início. Não fica mesmo, não. É depois de pronta que a gente vai puxar os pontos, vai ajeitar. Mas pode continuar fazendo que vai ficar linda, tá? Não desiste, não. É assim mesmo, olha. A minha também não tá bonita. Então, eu vou terminar aqui, esconder esses pontos e queimar aqui. E já volto pra gente dar continuidade. Agora, a gente vai trabalhar aqui, olha. Aqui embaixo, fazendo esse... O pires, né? Então, aqui, olha. Tá aqui a nossa xicrinha. A gente vai trabalhar agora. Você lembra que nós pegamos apenas uma alcinha quando a gente foi subir o corpinho? E ficou uma alcinha, não foi? Olha, ficou uma alcinha porque a gente pegou apenas uma alcinha. Que tá aqui, olha. Nessas alcinhas aqui que a gente vai prender o nosso fio, tá bom? Então, vocês escolhem qualquer alcinha aí. Olha, eu vou escolher essa daqui. Qualquer uma vocês podem escolher. Eu vou amarrar o meu fio aqui, mas vocês podem iniciar do jeito que vocês sabem, tá? Vou iniciar aqui. Tá? Amarrei o meu fio. Aqui eu vou subir. Uma. Duas. Três correntinhas. Vou laçar e já vou na próxima argolinha aqui, gente, olha. E vou fazer ponto alto. Então, para cada argolinha que a gente tem, a gente vai fazer um ponto alto. É só laçar e na próxima argolinha, olha, naquela argolinha que ficou quando a gente subiu o corpinho, né? E a gente vai fazer ponto alto. Laça o fio, vai na próxima argolinha aqui, olha. Faz ponto alto. Laça o fio, vai na próxima argolinha, faz ponto alto. Laça o fio, vai na próxima argolinha, faz ponto alto. Laça o fio, vai na próxima argolinha, faz ponto alto, tá bom? Não se preocupa, a xícara tá feia, tá feia, todo mundo vai ficar feia a xícara. Mas, vai ficar bonito depois. Olha. E vai fazendo ponto alto. Para cada argolinha que tem, tá bom? Não pula nenhuma, gente, olha. Vocês vão fazer por toda a volta. Chegar aqui no último, que quando vocês fizerem a última argolinha, eu vou finalizar com vocês, tá? É só ir fazendo ponto alto para cada argolinha, olha. Que tá aqui embaixo. Não pula nenhuma argolinha, não. Aí, lá no final, eu volto com vocês. Finalizando aqui, gente. Agora, a gente vai vir aqui, olha. Vai pular no início, né? Vai pular a primeira, a segunda, a terceira correntinha. Introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo, olha. Tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto alto para cada argolinha, tá? No final aqui, deu 40 pontos altos. Tem que ter 40, igual a gente fez aqui, tá bom? 40 pontos altos. É um ponto alto para cada argolinha aqui. Então, são 40 pontos altos. Agora, aqui, vou subir, olha. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui no pezinho dessas correntinhas que eu acabei de subir e vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço o meu fio e vou para o próximo ponto alto aqui, olha. Sem pular nenhum, tá? Nesse próximo ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos no ponto alto. Um, dois. Então, gente, agora, para cada ponto alto da base que eu tenho aqui, que eu fiz, eu vou fazer dois pontos altos para cada ponto alto, olha. Dois pontos altos para cada ponto alto, tá? Olha. Então, a gente vai ter 80 pontos altos nessa próxima carreira. É só fazer dois pontos altos para cada ponto alto, pra abrir o nosso pires, né? Olha, não tem segredo. Olha como tá a nossa xícara. Mas, vocês acreditam que ela vai ficar linda, tá? Olha, dois pontos altos para cada ponto alto. Vocês vão fazer assim até o final lá. Chegando no final, eu volto com vocês. Lembrando que a gente vai ter 80 pontos altos aqui. Então, eu vou fazer os meus e volto com vocês. Dois pontos altos para cada ponto alto, olha. Tá bom? Olha aí. Chegando aqui ao final, gente, eu já fiz dois pontos altos para cada ponto, né? Vou pular a primeira, a segunda. Aqui na terceira correntinha, introduzo a minha agulha. E aqui eu vou arrematar o meu fio, tá? A gente vai pegar agora o fio rosa, pra fazer aqui o acabamento. Então, eu vou arrematar o meu fio aqui e já volto. Já arrematei, gente. Agora, a gente vai fazer aqui uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui o meu nó inicial. E vou vir em qualquer ponto. Qualquer ponto aqui. E vou fazer aqui um ponto baixo. Para cada ponto alto, vou fazer um ponto baixo, tá? É só fazer um acabamento aqui, ó, de ponto baixo. Ponto baixo para cada ponto alto. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos, tá? E já volto. É só fazer ponto baixo para cada ponto alto. Chegando aqui ao final, gente, a gente vai vir agora no primeiro ponto baixo que a gente fez. Introduzo a agulha, busco o fio. E aqui faço um ponto baixíssimo pra finalizar. Aí, se vocês quiserem fazer uma correntinha, fazer uma correntinha. Eu não faço porque aqui essa linha é queimando, tá? Mas se vocês estiverem fazendo com a linha, gente, vocês dão uma queimadinha aí na linha, tá? Olha, vou arrematar a minha aqui e já volto. Agora, a gente vai fazer esse acabamento aqui no pezinho da xícara, ó, que é bem facinho de fazer. Mas antes, gente, a gente já vai dar uma ajeitada aqui na xícara, olha. Vocês começam a abrir aqui a xícara, rodando assim, puxando os pontos, olha. Ajeita a alcinha. Agora aqui o pires, olha, pode puxar também assim, ajeita, tá? Olha, vai ajeitando o pires também, abrindo ele. A xícara aqui agora, olha. Vai abrindo, rodando assim, olha. Abrindo e rodando, abrindo e rodando. Abre assim os pontos, puxando os pontos, tá vendo? E vai ajeitando aqui também essa parte aqui, olha. Do pires. Vocês vão poder até puxar assim esses pontos aqui do pires, assim, olha. Pra eles ficarem mais abertinhos, tá? Olha. Vai ajeitando aqui. Puxa aqui embaixo também, pra dar uma ajeitadinha boa. Tá? A alcinha, ajeita também, olha. Já tá vendo que tá dando forma já, tá vendo? Aí vocês ajeitem demais. Tá bom? Vai ajeitando, vai ajeitando. Vai ajeitando, gente, que aqui tudo é ajeito, olha. Eu puxo ela de um lado, puxo do outro. É igual flor de crochê. Flor de crochê, gente. Ajeita a alcinha também. É assim também. Agora, ajeita aqui embaixo, no ovo, olha. Eu vou puxando e rodando, tá vendo? Pra abrir os pontos, porque aí ela vai ficar firme e vai ficar bonita, tá? Olha. Vai ajeitando que fica bonita igual as outras, tá bom? Agora aqui eu vou fazer o acabamento, depois eu termino de ajeitar ela. Porque ela vai amassar de novo, né? Então, bora lá. Aqui eu vou fazer um nozinho, olha. Um nozinho aqui, inicial, tá? Uma laçadinha, olha. E eu vou tirar essa laçadinha da agulha, tá bom? E a gente vai vir aqui, gente, olha. Tá vendo aqui, olha? Embaixo aqui desse bloquinho aqui, ó. Do primeiro bloquinho que a gente fez pra subir o corpinho, tá vendo? O primeiro bloquinho. É aqui embaixo, olha. Tá? Olha, embaixo do bloquinho. Aí tem esses buraquinhos. Vocês enfiam a agulha aqui embaixo, tá bom? Olha. É naquela primeira carreira que a gente fez de ponto alto pra fazer o pires. Na primeira, no pezinho. Embaixo aqui desse bloquinho que a gente iniciou pra subir o corpinho pra cima, olha. Então, eu pego e enfio aqui dentro do buraquinho. E a laçadinha vai tá aqui, olha. Aqui embaixo, tá? Aí vocês vão puxar pra cá apenas a laçadinha. O nozinho vai ficar aqui embaixo. Aí vocês vai caminhar aqui, ó. Vai pro próximo buraquinho que tá aqui à frente. Enfia a agulha. Busca o fio. Faz ponto baixíssimo. Vai no próximo buraquinho. Busca o fio. Faz ponto baixíssimo. Vai no próximo buraquinho. É só acompanhar, tá bom? Acompanhar certinho que dá certo, olha. Busca o fio. Faz ponto baixíssimo. Vai no próximo buraquinho. Enfia a agulha. Busca o fio. Faz ponto baixíssimo. No próximo buraquinho. Busca o fio. Faz ponto baixíssimo. No próximo buraquinho. Enfia o fio. Ou enfia a agulha. Busca o fio. Vai no próximo. Tá vendo esses buraquinhos aqui? Ele fica embaixo dessa carreirinha, olha. É bem facinho de achar, tá? E vai caminhando aqui com ponto baixíssimo pra dar esse acabamento, olha. Tá bom? Vai caminhando com ponto baixíssimo. Vai caminhando. Vai caminhando. E vai ficando assim, olha. Tá vendo? Olha aí. Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu vou finalizar com vocês. Chegando aqui ao final, gente, olha. Eu vou vir aqui nesse último. Onde a gente iniciou esse primeiro ponto baixíssimo, né? Introduz a agulha e busco o fio. Agora aqui, eu vou cortar um pedacinho de fio. Um pouquinho grande, tá? Olha. Pra quê? Eu vou pegar aqui esse fio. E vou introduzir aqui na minha agulha. De tapeceiro. Vou pegar a agulha de tapeceiro, tá? Nossa. Aqui já desfiou. Gente, eu vou colocar aqui fora da câmera, porque acabou desfiando, tá? Mas eu já volto. Só vou colocar aqui fora da câmera. Olha aí, gente. Já coloquei aqui na agulha de tapeceiro. Aí, agora eu vou vir aqui nesse primeiro. Essa primeira correntinha que eu fiz, olha. De ponto baixíssimo pra iniciar. Eu vou enfiar a agulha aqui embaixo dessas duas correntinhas. Tá bom? Você vai fazer um acabamento mesmo, olha. Enfiei aqui embaixo. Trago pra cá. Esse fio. Ó, só pra fechar bonitinho, tá vendo? Fica mais bonitinho fechando assim. Agora aqui eu levo lá pra baixo. Esse fio. Pra arrematar aqui embaixo. Junto com esse daqui. Tá bom? Então aqui eu vou arrematar, olha. Aí fecha, fica mais bonitinho fechado. Aí eu vou arrematar aqui embaixo e já volto pra gente continuar aqui. Agora pra moldar a nossa xícara. Pronto, gente. Olha. Aí vocês viram como que fica. Agora é ajeitar de novo. Puxa, puxa. Puxa os pontos. Puxa aqui o pires, olha. Pra ficar bonitinho, certinho. Puxa. Ajeita. Dá tudo certo, olha. Puxa aqui em cima. Ajeita aqui embaixo. Ajeita a alcinha. Ajeita a alcinha. Os pontos da alcinha. E vai ajeitando. Ajeita bonitinho que dá tudo certo. Tá bom? Olha. Olha que linda que vai ficando. Essa xícara é muito bonitinha, gente. Aqui embaixo também vocês puxam. Tem que ajeitar com cuidado, tá? Vai modelando ela, olha. Aqui a parte de cima também, vai puxando. E aqui é só modelagem, tá? Agora, depois vocês modelarem ela aqui, ela vai ficar bonitinha e não vai amassar, não. Porque a gente já parou de trabalhar, né? Com ela. De fazer os pontos. Olha. Tá bom? Olha que linda. Mas eu vou dar mais uma ajeitada ainda. Mas aí, vocês também podem ajeitar as suas. Gente, olha que linda. Aí vocês podem estar fazendo de várias cores. Essa xícara aqui tá bem ajeitadinha já, tá vendo? Que bonitinha. Aí vocês podem fazer de várias cores, né? Pra dar de presente, pra lembrancinha. Pra fazer aí um joguinho de chá também. Fica muito bonitinho. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, se inscreve. Deixa um joinha pra mim. Compartilha esse vídeo pra chegar pra mais pessoas. E até a próxima aula, se Deus quiser.